E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia com vocês aí? Deus abençoe a todos! Quem está falando aqui é o Alexandre dos Carros aqui de Brasília, para você que me conhece Se inscreva no canal, dá o like E sempre nós fazemos vídeos de veículos aqui em Brasília, do Distrito Federal, galera Beleza? Se inscreva aí, dá o like e aperte o sininho que você só tem ar com nós aí, beleza? Estamos aqui no feirão de automóvel aqui em Brasília, fazendo uns vídeos aí Vamos filmar as caminhonetes, vamos filmar vários carros aí para vocês Hoje vai ter uns 3 a 4 vídeos aí, vocês ficam ligados no nosso canal aí, galera Vamos começando o vídeo aí, dá um solzinho aqui E vamos que vamos galera, um abraço, Deus abençoe a todos aí Estamos chegando a 19 mil inscritos, hein? Deus abençoe a todos os novos e os atuais inscritos aí, seguidores do canal Vamos começar aqui pessoal, com essa S10 aqui, ó Estamos com essa S10 aqui, 2011, a diesel Caminhonete executiva Olha aí, 75 mil reais, hein? 75 mil reais, se você tiver interesse, o DDD aqui é 61, tá? Liga para o dono, fala com ele aí, negocia Quem sabe ele faz um preço melhor para o dono, quem sabe ele faz um preço melhor para vocês aí Essa aqui é 4x2, viu pessoal? 4x2, não é para 4x4 Turbo eletrônica Executiva Caminhonete bem inteira aí, ó Conservadinha a caminhonete Vale a pena Se você gostou do veículo, é só você ligar, beleza? Liga lá, fala com ele Negocia E ao lado dela aqui, tem uma D20, ó Quem gosta de D20 aí, do canal aí Só que as D20 estão com um precinho bem elevado aí, né? Se elas tem o valor delas, né? Essa caminhonete aqui, ela é 93, 94 Essa caminhonete aqui é completa de tudo, viu? Tem ar, tem turbo Completinha 78 mil reais, ó Liga para o dono, negocia Viu o que ele faz aí para vocês? Não esqueça que o DDD aqui é 61 Essa aqui é 5D 5D, né? Turbo original de fábrica 120 cavalos Bem conservada Os pneus dela estão meia-vida E aí, meu querido? Olha aí Bonita a caminhonete aí, ó Ares turbo, beleza? Liga lá, fala com ele E aqui de cá, nós temos aqui uma S10 A pinturinha dela meia-fraca aí Pessoal precisa fazer uma pintura, tá? A lataria dela tem uns detalhes na pintura Que eu estou vendo aqui Precisa fazer uma pintura nela aí 47 mil 2.8 Que não fala o ano do veículo O sol está atrapalhando as filmagens aí Vou dar uma olhada no telefone aí Não dá para ver aqui qual o ano desse veículo aqui, pessoal Qualquer coisa vocês ligam e falam com o dono aí Porque ele não escreveu o ano do veículo aí, tá? Olha aí, pessoal Quem gosta de D20 raridade Aqui tem uma D20 raridade Que é bem nova mesmo Essa caminhonete está com 118 mil km rodado 118 mil km rodado, só Olha que caminhonete boa aí, pessoal Olha, 105 mil O valor dela aí, ó DDD61, tá? Ela está com 118 mil km rodados Quinta D, ela não tem ar-condicionado, tá? 105 mil reais O telefone está aí O DDD61 Dois pneus novos na frente Dois meia-vida atrás Ela é 94, 94 Com 118 mil km rodados A pintura dela é tudo original de fábrica Ela não é carro pintado, não Aparentemente aqui não tem retorque, não Entendeu? Bem conservada essa caminhonete aí, ó Ela não é turbo plus Ela é turbo 120 cavalos, tá? Ó Nunca foi pintado também aqui dentro, não Tudo originalzinho Muito nova a caminhonete Deixa eu marcar aqui dentro aqui O vidro está aberto, está aqui perto Os bancos dela, tudo certinho Tudo limpinho, organizado Nunca foi feito serviço nenhum Volante dela, tudo originalzinho Que pena que ela não tem ar-condicionado, viu? Mas ela tem o turbo Pinta D, pinta drive Muito nova essa caminhonete aqui 105 mil reais O telefone já está no seu vídeo aí Qualquer coisa é só você ligar Beleza? Quem quer comprar uma caminhonete flex Aí, achei uma S10 flex aqui Muito inteira Bem conservada, hein? 51 e 900 2010 Dá pra ver aí, gente Telefone aí Olha aí Caminhonete boa, bem conservada Boa de pneu Vale a pena, hein? Olha aí, pessoal Que caminhonete nova, hein? Quatro pneus zerados Essa é a de vantejo Pode abrir Pode abrir Pode colocar a vontade O rapaz está aqui perto Aqui Está trancado aqui Atrás Trancou, trancou Olha aí Muito nova a caminhonetinha, viu? Faz o que é que filma aqui por dentro Para mostrar para vocês aí 140 mil 130, quer dizer Ela está com 130 mil rodadas? Rapaz, está nova, hein? Olha aí, olha a caminhonete boa 51 mil Reais 2010 Nova a caminhonete, hein? Se você quiser comprar É só ligar para ele Dá uma ligadinha para ele Eu vou filmar de novo o telefone dele Aqui para vocês aqui Muito boa essa caminhonete aqui, hein? 2022 Pado O telefone dele está aí DDD61 Liga para ele Fala com ele aí Negocia Eu gostei da caminhonete, hein? A caminhonete é boa Bonita a caminhonete Não tem detalhe, não Muito boa Olha aí Pampinha Quem quer comprar a pampa aí Só que essa pampa não tem o valor, tá, pessoal? Não tem o valor Mas tem aqui o telefone Os dois telefones aí Você liga, fala com o dono Pergunta quanto ele quer Ela é 91 O motor deve ser 1.8 Motor AP, né? É a pampinha Essa pampinha é boa É uma caminhonete, né? Está bem inteirinha essa pampinha, ó Por dentro dela ali Estou vendo que está bem conservada Pintura boa Aí o rapaz faz até frete com ela Aí o telefone dele aqui, ó Faz frete Ele está vendendo Liga para ele Fala com ele Está lisa de lado, hein? Bem conservadinha, viu? Aí, pessoal Encontramos um inscrito aqui no canal Aqui do nosso canal E ele está vendendo uma caminhonete aí E vai falar sobre a caminhonete Como é que você está, meu querido? Beleza? Bom dia, meu patrão Deus abençoe Você está atrás de uma caminhonete Para fazer suas viagens aí De pescaria O carro está aí, ó Olha aí Motor 229 Carrinho todo bom A diesel, né? A diesel Olha que legal, pessoal Você aqui quer comprar Expensão toda boa Quer comprar uma caminhonete A diesel Gabine dupla Para você viajar Fazer pescaria, né? Dá uma restaurada nela Fica show de bola Aqui é carro para entrar em qualquer lugar Você fazia só uma pintura Acho que não é restauração, né? Você já deu uns retoquinhos aqui, né? Só fazer uns retoques Uma pintura nela Básica Básica Já está tirando os defeitos Olha o valor dela, pessoal Trinta e sete mil reais O telefone dele está aí no vídeo Só você dar pausa E pega o número dele Liga para ele O carro É mil novecentos e noventa Vamos ver o carro aqui Ele vai mostrar o veículo dele aqui Para nós Olha que legal aqui Caminhonete nova, hein? Pessoal aí que gosta de ele E aí é para jogar Pode dormir dentro dela aí, ó Pode dormir dentro Pescaria, pessoal Rapaz, isso aqui é um motorhome É Rapaz, dá para dormir dentro aqui, ó Consertei Que banco Parte elétrica funciona tudo Toda originalzinha de tudo aí, ó Ela tem ar-condicionado? O ar-condicionado está desligado Mas tem, né? É só ligar É só ligar o ar-condicionado Os bancos dela aqui É perfeito, hein? Tudo bom Tem ar-condicionado? Ela tem turbo também? Turbo não, é normal Ela é maçarico, né? Não tem turbo Mas eu estou vendo aqui A caminhonete é muito boa Painel todo Sem trinta, sem nada Painel dela tudo original Teto Então você que quer Gostar, tem até luz de LED, rapaz Estou falando para isso aqui Que é o motorhome Rapaz, isso aqui é bom demais Para pescaria Para você viajar com a família É bonitinha Ó, viu aí, ó Muito bem Estive lá em Juazeiro com ela, ó Viajei, fui e voltei Olha o ouro Beleza, pôs Salve Juazeiro aí Um abraço aí, ó Deus abençoe a todo o pessoal do Juazeiro De todo o Brasil De todos os nossos seguidores do canal, hein? É isso aí, camarada Meu inscrito me encontrou aqui E falou, rapaz Vamos filmar a nossa caminhonete Aí é o homem, viu? Pode ir Você que está querendo vender seu veículo Pode ir acessar no canal dele aí Valeu, pessoal? Valeu, estamos juntos, meu querido Um abraço aí, ó Isso aí, estamos juntos e misturados Como é que é seu nome, amigo? É o Claudio Pode ligar para nós aí que... Beleza Olha, caminhonetinha Você que quer comprar uma caminhonete boa aí Do Claudio aí, ó Nossa escrita aí Está aqui no feirão de automóvel Olha É só você ligar Fala direto com ele aí Você negocia também? Pode, negociação Você troca em outro carro? Troca em carro pequeno Porque lá a minha garagem lá é pequena Sua garagem é pequena Aí eu em carro é pequenininha e não capo Aí, pessoal Ele troca O valor dela é 37 mil E você aceita a troca? Aceita a troca Então Carrinho aí é um carrinho popularzinho Beleza, Claudio Valeu Tá bom, então O pessoal vai ligar para você, tá, meu querido? Deus abençoa Falou, Alexandre Falou, um abração Um abraço Tchau, tchau Aí, pessoal Aqui tem um Siena aqui, ó Estou filmando caminhonetes Mais um rapaz Está aqui perto Pediu para eu me filmar o Siena também Esse vídeo aqui é mais relacionado com caminhonetes É, Siena 1.4 Ano 2005-2006 É, tem direção hidráulica Vida elétrica e trava Não tem ar-condicionado, né? Não tem ar Ó, o telefone dele está aqui O valor desse carro O valor Está aqui atrás Vamos ver aqui o valor Ó, o carro bem conservadinho Siena 2005-2006 Valor dele 22.900 O carro é 1.4 Só não tem ar-condicionado Menos ar-condicionado Tá, pessoal? DDD 61 Aqui em Brasília Para você que é de fora Gostou do Siena? Dá um ligado Fala com ele Negocia 22.900 Só não tem ar Pão de pneu Carro bem conservado Aqui estou vendo a pintura dele Vale a pena você Comprar esse Siena, hein? Liga para ele aí, galera Um abraço Ó, encontrei aqui Uma estrada Gabina estendida Quem quer comprar Uma estrada aí? Quem queria comprar Uma estrada aí do canal? Encontremos aqui Um ponto oito Adventure 2008-2009 Bonita a caminhonetinha Aqui, viu? Olha aí, ó Por apenas Quarenta mil reais Aqui o telefone dele, ó Completa 1.8 Quarenta mil reais Tá vindo estendida Bonita a caminhonete, hein? É só você ligar E fala com o dono Beleza? O telefone está aí na tela É só você dar pausa Na hora que apareceu o telefone E você pega com facilidade O telefone do dono aí Beleza? Bem Olha aí, pessoal Estamos aqui com uma Hilux Aqui, ó Caminhonete 2018 SRV Hilux Olha aí Que caminhonete nova Bonita aí, ó Essa aqui está zerada, hein? SRV Zona aí Automática Carro sem detalhe Carro sem detalhe Muito nova, hein? Olha aí Zerada a caminhonete, viu, pessoal? Nova mesmo Se você tiver interesse Vou passar o telefone do dono aqui O valor dela é 125 mil O telefone dele é esse aqui, ó Só você ligar Fala direto com ele 125 mil O TV acho que já está pago já Beleza? Liga para o dono aí Fala com ele O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Olha aí, galera Achei que uma outra Hilux Aqui, ó 2016 SRV também Nas rodas da SRX Caminhonete automática Boa de pneu Boa de lata Camete bem conservada Carro de particular aí, pessoal Apenas 180 mil reais Carro 2016, tá? Completinha 180 Só você ligar Fala com o dono do carro aí Bem estruturada a caminhonete aí Quem quer comprar uma Hilux Antiga aí, ó Caminhonete Apenas 96, ó Isso aqui é 96 A pinturinha dela está um pouquinho fraca Vamos fazer uns retoquinhos 41 mil reais aí O telefone está aqui na sua tela É só você ligar Fala direto com o dono do carro 41 96 A Disvio deve ser, né? Com certeza 2.8 é a Disio É Boa de pneu Os pneuzinhos dela estão meia-vida aí Você aqui quer comprar um Hiluxzinho aí Tá aí Olha outra Hilux aí, galera Quem quer comprar Hilux aí? Hilux 2014 14 153 mil reais TV TVA pago Aí o telefone Só você ligar, hein? Muito nova essa Hilux aqui Estou vendo aqui O carro não tem detalhe, ó Quatro pneus zerados O sol está atrapalhando a filmagem aí, pessoal Essa aqui é automática Estou vendo aí O sol está bem quente aqui Atrapalhando aí, ó O vídeo aí, galera Não leva a mal aí Olha aí Que legal Canelete boa, viu? 153 mil Só você ligar O telefone está aqui de novo para vocês, hein? E tem outra Hilux aqui ao lado dela, ó Tem duas Hilux encostadas Uma perto da outra aí Essa aqui é 2013 É 2012, 13 145 mil reais 12, 13, 145 Aí o telefone É só você dar uma pausa aí Aperta um print Boa caminhonete também As duas caminhonetes é boa, viu? Muito boa Olha aí, ó Caminhonete nova aí Não vale a pena, pessoal Vale a pena mesmo, hein? Encontrei outra Hilux aqui Essa aqui parece que é SRX, hein? 2018, 19 Farentona bonita aí, ó 245 mil reais essa aqui 245 mil reais Estou vendo aqui no papel aqui Só você dar pausa no seu aparelho E pega esse número aí E liga para o dono, beleza? Aí, pessoal Tem aqui uma caminhonete 2005, 2006 SRV automática Aí que eu cheguei lá O rapaz quer vender ela Por 89 mil, aí, ó O telefone dela tá aí, ó Motor 3.0 Adísio Automática O banco dela aqui é tudo novinho O rapaz tá falando aqui 89 mil A tabela dela Ele falou que é 95 Na fita Olha, ele tá vendendo Para reparar 89, hein? Aceita a troca, amigo? Carrinho do menor valor, né? Carrinho do menor valor Ele pega aí, pessoal, tá? Você liga para ele O telefone dele já tá no vídeo aí A caminhonetinha bem estruturadinha aqui É boa de pintura Os pneus dela tá meia vida aí 4x4 Só você ligar Fala com ele, pessoal Ele é negocia Pega o carrinho de menor valor Do negócio aí Olha Pessoal, esse vídeo tá ficando meio grande Já tá com 18 minutos Eu sei que vocês não gostam de vídeo tão grande Mas tô filmando as caminhonetes pra vocês aí Fica até o final do vídeo aí, galera Dá um like Se inscreva no canal aí Pessoal, tá com a touro aqui 92 mil reais A touro 2018-19 O telefone do dono tá bem aqui Só você ligar e falar com ele Pessoal tá Em contra-câmera aqui Não tá muito bom de filmagem hoje aí não, pessoal Boa touro aqui 92 mil reais Agora eu não sei se ela é diesel Acho que ela é Gasolina, flex, né Deve ser sim Aí, galera Achei aqui uma S10 2018-19 Bonita caminhonete, hein Muito nova TVA tá pago já, ó 178 mil reais Automático, TLT 18-19 Tá aí o telefone Tá tudo aí pra vocês Pra vocês ligarem Nova caminhonete aqui Sem detalhe, viu Muito boa mesmo Espanco de couro, LT Zerada Liga lá Aí tem outra Hilux aqui, galera Hilux 15-15 Essa é 2015-15 Já tem ela no nosso canal aí Rapaz tá vendendo ela aqui Ainda aqui Então, 169 mil Quem quiser comprar É só ligar pra ele aí, ó O telefone dele tá aí Caminhonete tona nova, hein Não sei porque que não vendeu ainda Tá com 94 mil quilômetros rodados Só essa caminhonete, pessoal 169 mil aí Conversa com ele O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal, hein É novo, hein Aqui não tem detalhe não 3.0 Ela não é a Limit Eu acho que essa caminhonete aqui Ela é a SRV Só tá com a faixa da Limit Tá bonita a caminhonete, hein Bonita mesmo Pessoal, é o seguinte Eu vou deixando esse vídeo aqui Que o vídeo já tá ficando grande Deixa o like Se inscreva no nosso canal aí Dá uma forcinha pra nós aí, galera Beleza? Tamo junto e misturado E aperta sempre o sininho Que o sininho avisa pra vocês aí Quando eu faço vídeos, tá, pessoal? Então é isso aí Olha que caminhonete nova aí Quem quiser comprar é só ligar pra ele Beleza? Um abraço Deus abençoe a todos Tchau e obrigado